Bom galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu Uniway que eu comprei no site do DX Você vê que eu já aprendi a dar partida nele com um pé só, não é difícil No terceiro dia eu já consegui abaixar e partir com ele Você vê que essa rua é uma subida leve e eu consigo andar em alta velocidade com ele Ele é muito forte, superou totalmente as minhas expectativas Eu estou filmando ele com uma câmera que eu comprei no DX também, a SJ4000 E aí 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 E aí